Olá, eu sou a Promari e hoje eu vou contar mais uma história pra vocês. Vamos lá? A história de hoje se chama Respeito, o que cabe no meu mundo. Quem escreveu essa história foi a Kátia Trindade. O respeito é o mais básico de todos os valores. Respeitar é entender que todas as pessoas e coisas têm o seu valor, saber ouvir e compreender o ponto de vista do outro. Respeitar também é reconhecer quando erramos e pedir desculpas pelas nossas falhas. Escute cuidadosamente o que as pessoas têm para lhe dizer e esteja pronto, sempre atento. O respeito começa em nós mesmos. Devemos respeitar o nosso corpo, cuidando da nossa alimentação e higiene. Devemos respeitar os nossos pais e também os mais velhos. Quando agimos com respeito, nos sentimos muito bem. Você entende como os outros se sentem em determinadas situações, respeitando as suas limitações. É importante respeitar a natureza e cuidar bem dela. Devemos cuidar de todos os animais e reconhecer a importância de cada um deles no meio ambiente. O respeito há de ser geral, cada um fazendo a sua parte para um mundo mais igual. E essa foi a historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau!